Você sabia que o TikTok é a próxima grande ferramenta do patrocínio esportivo? É sobre isso que a gente vai falar nessa série de 5 vídeos começando hoje com tudo que você, meu caro atleta, minha cara atleta, precisa saber pra entrar de cabeça no TikTok e conseguir patrocínios usando o TikTok. Sem mais delongas, solta essa vinheta! Muito bem, pessoal. Vamos começar agora essa nova série de vídeos falando sobre a próxima grande ferramenta do patrocínio esportivo, que é o TikTok, a rede social chinesa que está dominando o mundo. E agora eu vou explicar pra vocês sobre o que a gente vai falar mais especificamente nessa série de 5 vídeos. Hoje, por que você vai investir no TikTok? Por que você, aí você deve pensar, poxa, mas eu já estou no Instagram, eu já estou há muito tempo no Instagram, por que eu tenho que começar a entrar no TikTok? A gente vai mostrar aqui. Hoje, por que é importante você investir no TikTok, principalmente porque tem marcas investindo e investindo pesado em publicidade com influenciadores aqui no TikTok. Então, se isso já não é um motivo suficiente, não sei mais o que é. Na semana que vem, a gente vai falar sobre como tornar o seu perfil atrativo para as marcas, como fazer com que as marcas prestem atenção no seu perfil no TikTok. Depois, criando posts que vão chamar a atenção das marcas, como fazer a sua audiência engajar com os conteúdos que você posta e como é que você vai ler o analytics do TikTok, como é que você vai medir ali na sua conta o que está dando certo, o que está dando errado. Então, esperamos que com isso tudo você já consiga aprender e botar a mão na massa e já vai entrar de tudo, entrar com tudo no TikTok. E agora, só para a gente começar, antes da gente começar até, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Não custa nada, não custa um centavo, é de graça. E aí você ainda nos ajuda a fortalecer nosso canal e trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Deixa o like aí, é um cliquizinho só, é de graça. E aí sim, vamos seguindo com o nosso curso novo. Primeiramente, para quem que é esse curso? É para você. O curso é para você, meu caro atleta, minha cara atleta, que está buscando patrocínio. E a gente vai te ensinar a usar o TikTok para você conseguir patrocínio. E, entrando já no tema do primeiro módulo, por que investir no TikTok? E eu vou te apresentar agora as marcas que estão investindo, investindo pesado no TikTok. Dá só uma olhada. 99, Chevrolet, PepsiCo, L'Oreal Paris, Havaiana e Banco Next são algumas das marcas que estão no TikTok e investindo muito dinheiro em marketing de influência. Então, já pensou ter uma dessas marcas patrocinando você? Já pensou? Você está ali no seu perfil do TikTok, você pode aí mostrar para os seus seguidores, por exemplo, que a Chevrolet está te patrocinando? Já pensou nisso? E o quanto que você não poderia ganhar com um patrocínio como esse? Então, fica até o final desses cinco vídeos que a gente vai ensinar tudo o que você precisa saber para investir no TikTok e ganhar patrocínios. Só para vocês terem uma ideia, em 2022, ano passado, foram investidos mais de 774 milhões de dólares em receita de influenciadores no TikTok, cinco a mais do que no Facebook. Então, a gente já dá para ter uma ideia quais são as marcas, algumas das marcas que estão no TikTok. Tem outras mais além das que a gente colocou no slide anterior e o quanto que elas investiram no ano passado em receita de publicidade no TikTok. Mais do que isso, o TikTok anunciou a criação do TikTok Creator Fund. É um fundo para criadores do TikTok, ou seja, uma ideia do TikTok, inclusive que ele está chegando nisso antes até do Instagram, que é de fato de incentivar os criadores de conteúdo financeiramente para que eles continuem no TikTok, postando o conteúdo no TikTok. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo do TikTok Creator Fund para vocês conhecerem um pouco mais essa iniciativa da própria rede social chinesa para financiar criadores de conteúdo. Inclusive, meus amigos, nós mesmos aqui na MVP, ali na pandemia, o próprio TikTok contratou a gente para uma campanha com atletas de esportes radicais, que foi a TikTok Adrenalina e rendeu milhões e milhões de views. Toda essa campanha tem lá todos os números. A gente vai deixar o link do vídeo da campanha para vocês darem uma olhada aqui em cima. Olha só o que a gente já fez com o TikTok, um desafio que o TikTok nos trouxe. E só para vocês terem mais uma noção de como o TikTok está crescendo, em breve, não vai demorar para acontecer, o TikTok vai ser a rede social mais utilizada no mundo. E um rápido detalhe, há três anos seguidos, ele é o aplicativo mais baixado no mundo. O TikTik, como a gente tem que falar para não gerar concorrente, a rede social vizinha, a rede social chinesa, olha como ela está dominando o mundo. E isso, aqui, esses dados já mostram como o Instagram estava preocupado, inclusive, com essa concorrência do TikTok. É por isso que ele criou o Reels, é por isso que ele estava tentando dar mais preferência aos conteúdos em vídeo e tentar se adaptar ao mercado onde ele viu que ele tinha um concorrente fortíssimo, que, no caso, é o TikTok. Então, já dá para a gente ter uma ideia de como o TikTok está poderoso e como que ele está atraindo marcas e atraindo milhões de dólares em publicidade. Mas já imaginou, como a gente falou, você ter um pedaço desse bolo aí para você, meu cara-atleta, minha cara-atleta? Então, por que você já não aproveita e já entra no TikTok se você não estiver ainda? Você vai entrar na sua loja de aplicativos, seja do sistema iOS ou do sistema Android, e vai criar a sua conta. Você pode criar a sua conta com um telefone ou e-mail, com a sua conta do Facebook, do Google ou do Twitter, com qualquer um deles, qualquer uma dessas formas, você já vai poder entrar no TikTok. Você vai escolher os seus temas de interesse, que você vai definir ali na hora que você estiver criando a sua conta, e assim como em outras redes sociais, entre elas o Instagram, você vai começar a configurar o seu perfil. Vai alterar a sua foto, o seu nome de usuário, o nome de perfil, a sua bio, o famoso link na bio, entre outras informações. E é justamente isso que a gente vai falar no próximo módulo semana que vem. Como tornar o seu perfil atrativo para as marcas? Como é que você vai criar no TikTok um perfil que vai chamar a atenção das marcas? Você vai precisar de algumas estratégias para isso, e é exatamente isso que a gente vai passar no próximo módulo semana que vem. Se você gostou desse vídeo, não esquece, pessoal, é de graça, joinha, joinha, não esquece do joinha, tá? Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, manda esse vídeo para os seus amigos, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Se você já tem uma conta no TikTok, se você ainda não tem, o que você acha do TikTok, se você acha que o TikTok vai de fato dominar o mundo, a gente quer muito ler o que você pensa a respeito, e a gente se vê no próximo módulo na semana que vem, tá bom? Um abração para todo mundo e até a próxima.